Obrigado ao Coronel Vitor Dargaus. Agora também gostaria de proferir algumas palavras sobre a PM de Goiás. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita. Gostaria também de cumprimentar o Comandante-Geral, Silvio Benedito Alves. Em sua pessoa, cumprimento todos os coronéis, tenentes coronéis aqui presentes. Cumprimento o vereador Davidson Costa, aqui representando a Câmara Municipal de Goiânia. Cumprimento os estudantes do Colégio Militar de Goiás, futuros militares aqui presentes. Cumprimento o prefeito de Hidrolândia, que nos honra com a sua presença, o Paulinho, que atendeu o nosso convite. Cumprimento em especial a minha mãe, que veio lá de Goiânia também para participar dessa sessão. Obrigado pela presença, minha mãe. Maria Angélica de Moraes. E meu irmão, que é prefeito na cidade de Itacoarau, o Ziro, que esteve aqui também, está com a gente aqui. Obrigado pela presença. Cumprimento a todos os presentes. Parabenizo a banda militar, que hoje tão bem executou o nosso hino nacional, aqui no Congresso, no Senado. Demais autoridades, demais autoridades aqui presença, a imprensa, a todos os colaboradores do meu gabinete. Secretário e Comandante-Geral da Polícia Militar. Hoje é um dia muito especial para mim e para todo o Estado de Goiás, porque tive a honra de ser o senador que propôs a realização dessa sessão solene. Que tem por objetivo reconhecer os esforços que todos os integrantes da Polícia Militar faz para o Goiás. Tenho certeza que também é um dia feliz para todo o Estado, que é protegido há mais de 155 anos por uma Polícia Militar comprometida com o bem-estar da população. A Polícia Militar de Goiás tem uma bela história, que começou em 1858, com o objetivo de manter a paz e a tranquilidade da nossa capital, a época, Vila Boa. Em 1865, com pouco mais de sete anos de existência, a nossa Polícia Militar desempenhou um papel importante para a soberania do Brasil. Pois quando o Estado do Mato Grosso foi invadido pelo Paraguai, foi a PM de Goiás que assumiu a responsabilidade da logística do Exército na batalha no Rio Coxim, e também no Sul e no Norte do Mato Grosso. A ação da PM de Goiás ajudou o Brasil a vencer aquela guerra e manter a soberania. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, os Estados brasileiros passaram a usufruir de uma maior autonomia e, consequentemente, as polícias tiveram que se moldar às necessidades impostas pelo regime. Nossa Constituição diz que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos. E é bom ver que, em Goiás, a nossa Polícia Militar se esforça, dia após dia, para garantir segurança para toda a sociedade. Pois o desenvolvimento social, a geração de novos empregos, a atuação de investimentos só acontece em um ambiente de estabilidade social. E sem a Polícia Militar, esse ambiente não existiria. A Polícia Militar do Estado de Goiás garantiu e garante o ambiente de segurança que foi importante para que, com o Goiás, fosse o Estado que, proporcionalmente, o mais atraiu investimento privado nos últimos tempos do país, gerando mais emprego, renda e inclusão social. Por isso, quero saudar cada Polícia Militar do Estado de Goiás e do Brasil, que superam as dificuldades do cotidiano, que trabalham além do que a letra da lei exige, que colocam em risco suas vidas próprias em prol da paz social. Vocês, policiais militares, são os verdadeiros heróis. Por tudo isso, fica aqui meus mais sinceros elogios de reconhecimento ao trabalho de cada um de vocês. E, por isso, nesse dia tão importante, o Coronel Silva apresenta um projeto de lei para regulamentar a bonificação recebida pelos Polícias Militares que aprendem armas ilegais. É minha contribuição para atender uma demanda da categoria e para mostrar que meu mandato de senador está comprometido com a agenda da Polícia Militar. Façam de mim um bom soldado. Quero ser o senador que mais trabalha para a valorização da Polícia Militar. Vida longa, Polícia Militar, que faz de Goiás um bom Estado para se viver. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.